Deus Deus, teu bem-querer Me faz tua presença sentir Pois quando ao teu lado estou Posso ser quem nunca fui E mesmo se o desespero bater Comigo estás, estarás Se estou feliz flutuando no mar Comigo estás, estarás Deus Teu grande amor Oh Deus Que seu filho enviou Então mude todo o meu Valho viver Por amor Amor de Jesus E mesmo se o desespero bater Comigo estás, estarás Se estou feliz flutuando no mar Comigo estás, estarás Estou feliz flutuando no mar Comigo está, estarás Comigo está, Senhor Estarás Comigo está, estarás Comigo está, estarás Comigo está, estarás